Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um Minuto CPC da UAB Santos e hoje o tema é citação. Bom, como os senhores já sabem, a citação é um ato de comunicação fundamental da demanda que visa convocar a parte contrária a integrar a relação jurídico-processual. É mais do que isso, é um pressuposto indispensável para a validade do processo. Bom, mas isso os senhores já sabiam, como eu disse, e aí então o que nos interessa é tratar a respeito das novidades envolvendo esse Instituto. Primeira novidade, a citação no procedimento comum. Ela avisa convocar a parte contrária para comparecer na audiência de conciliação ou mediação do artigo 334. Essa citação deve ocorrer com antecedência mínima de 20 dias em relação ao ato processual. Ok? Segunda novidade, citação do locador. Veja, se o locador estiver ausente do país e não ter comunicado à pessoa do locatário, ele poderá ser citado na pessoa do administrador do imóvel, que terá legitimidade extraordinária para representá-lo em juízo. Isso mesmo, legitimidade extraordinária para representá-lo em juízo, não havendo necessidade de expedição de carta rogatória. Terceira novidade, citação de empresas públicas e privadas e dos entes federativos, mais administração pública indireta. Pessoal, todas essas pessoas serão obrigadas, a partir do novo código, a manter os seus cadastros atualizados perante os sistemas dos tribunais, para que possam receber todas as citações e intimações pela via eletrônica, trazendo aí celeridade ao nosso processo. Exceção feita às microempresas e às empresas de pequenos portos, que não necessitarão observar essa regra, mas poderão exercer essa faculdade. Ok? Quarta novidade, citação por hora certa. Ora, a citação por hora certa em si não é uma novidade. A novidade é que, ao invés pelo novo código de oficial de justiça ir por três vezes ao encontro do réu, suspeitando aí que ele estivesse se ocultando e citando por hora certa a pessoa da família ou vizinho, agora, pelo atual código, ele poderá ir apenas duas vezes ao encontro do réu e, havendo tal suspeita de ocultação, aí sim, em dia útil e imediato, ele citará em hora certa pessoa da família ou, na falta, pessoa do vizinho. Mais do que isso, o código permite também a citação na pessoa do porteiro, nos casos de condomínios e edilícios ou, na pessoa do porteiro também, nos casos de loteamentos com controle de acesso. Próxima novidade, citação na execução. Pelo código de 73, a citação na execução, como a execução coloca o réu, no caso, o executado em situação desprivilegiada, exigia-se aí, para trazer uma maior segurança jurídica, que a citação na execução fosse por meio de oficial de justiça. No novo código, não precisa. A citação na execução pode ser feita por carta, tal como já acontecia na execução fiscal. Ok?